Obrigada, beleza? E hoje pra vocês oferecer um cavaquinho aí Rogério Santos de Faia Ano 2003, tá bom? O cavaco tá lindo demais Tá muito bom A única coisa é do antigo dono aqui Esse detalhezinho aqui, que eu acho que foi que ele colocou a captação E foi descolar, acabou fazendo o furinho Mas eu já arrumei, já Já tá tudo bem direitinho, o luteiro arrumou pra mim Mostrar um pouquinho do som Que isso? Som seco de qualidade Com as notas bem definidas lá no agudo Som limpinho Tá, afinação Tá? Só pra lembrar a galera As cordas são nobres As cordas novinhas O cavaco tá bonito Ó Fritação dele Nossa traseira aí Tá bem bonito o cavaco Essas tarraxas bacanas também Muito bonito o tarraxas Já vai aparecer atrás de presente aí Ah, é isso aí então galera Valeu